Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro ao Hawaii, o primeiro arraial luso-brasileiro daqui de Braga. Infelizmente eu não consegui filmar no dia, tá gente? No horário da festa que foi linda, foi maravilhosa, fiquei muito orgulhosa de todo o trabalho. Agradeço muito ao público presente, aos convidados, aos voluntários, à equipa Hawaii, todos, todos, todos envolvidos e que nos ajudaram direto ou indiretamente com o evento. Muito obrigada. Vou passar agora para vocês um pouquinho do que a gente conseguiu fazer de registro, porque realmente no dia nós estávamos trabalhando muito no corre-corre, segurando todas as situações, porque somos poucos. Então a gente tentou entrar em todos os setores, todas as áreas, mas foi muito legal. Vamos lá. E aí 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 Para vocês entenderem o evento, gente, foi um arraial que nós montamos com culinária, músicas, danças típicas juninas, brasileiras e portuguesas. Então nós tínhamos barracas brasileiras, barracas portuguesas, músicas, o pessoal tocando, as concertinas, as castanholas, tivemos quadrilha, tivemos casamento na roça. Enfim, foi realmente um arraial completo. Claro que o que a gente conseguiu trazer de mais próximo lá do Brasil a gente trouxe para apresentar para os portugueses. Foi muito legal, por exemplo, a apresentação da quadrilha, eu não sei como é que vai ficar a filmagem, se a gente vai conseguir passar para vocês. Mas deu para registrar, deu para fazer bastante coisa que a gente queria. Essa voz aqui é consequência da festa ainda, tá, gente? Então, assim, e quem veio pôde usufruir de canji, carros doce, curau, pé de moleque, cocada, pastel, caldos. Gente, muita coisa, cachorro quente, bolos, broas. Enfim, o que a gente conseguiu trazer, a gente trouxe. Fora o espaço criança, muitas crianças na festa, o espaço totalmente montado, prontinho para recebê-las. Então, assim, espero que vocês curtam o vídeo para entender um pouquinho, que a gente consiga passar um pouquinho para vocês da maravilha, da alegria que foi estar no Hawaii. Tchau, tchau, tchau. 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 E agora, vamos começar o casamento da filha do coronel João Generoso. E eu chamo os noivos aqui, a noiva Maria Generosa. Cadê a noiva? Balma pra noiva. Vai casar, tem que casar, tem que casar. Ué, vocês estão vendo que a noiva está vindo de livre e espontânea vontade, né? A coisa que ela mais quer, a coisa que ela mais quer é casar com essa coisa feia, quer dizer, com o seu Antônio aqui, seu Antônio aqui, seu Antônio da Silva. Namorou, tem que casar. Que não, que não, que não, que não. Que não, que não. Que não, que não. Que não, que não. Senhores, senhor Antônio da Silva aqui presente, é de sua livre e espontânea vontade, sem interesse financeiro, na fortuna do coronel Generoso, que é muito grande. É de sua livre e espontânea vontade, sem interesse, casar com a Dona Maria Generosa. Sim, senhor. Sim. Dona Maria Generosa. Dona Maria Generosa, chorona. É de sua livre e espontânea vontade, casar com essa coisa feia aí do seu Antônio da Silva. É, sim, senhor. Estou falando no microfone. É, sim, senhor. Amo esse homem. Quem manda é o pai. O pai falou que ela quer casar, ela vai ter que casar então. Não, 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 quer não. O que é isso aí chorando no meio das crianças ali? Espera aí que eu ainda não te dei a palavra. Se alguém aqui presente tem alguma coisa que possa impedir... O que é que você falou aí, mulher? O homem é seu? Eu acho melhor cala a boca. Ai, cala a boca. Ninguém tem problema nenhum. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora ou se calhe para sempre. Eu amo essa mulher. Ela vai fugir comigo. Ela vai fugir comigo. E eu amo esse homem. Oh, oh. Caraca, menina. Oh, oh. Roubar a noiva. Roubar a noiva, coronel. Casar. Vem casar. Com essa tribo foi, eu não caso. Com dinheiro nessa terra. Não caso, não. Vazei muito dinheiro. Dois boi, quatro cabrito, fora os porcos e os coelhos. Vai casar. Então, vai casar. Eu caso, coronel. Eu caso, eu caso. Não. Por favor. Você, filha, fica aqui do lado. Assuma a posição aqui. O noivo e a noiva e o coronel. Ai, que bom. Teve uma pequena alteraçãozinha aqui nos noivos. Mas o casamento vai prosseguir. Ai, que gostoso, gente. Coisa feia. Ela é linda. Em nome da igreja e de todo o poder eclesiástico atribuído a mim, eu vos declaro marido e mulher. Dona Maria Chorona e seu Antônio da Silva. E o coronel falou quatro boi, seis porcos e um monte de coelho. Depois do casamento, todo mundo vai pegar. Tira essa coisa feia daqui da minha frente. Ah, na minha casa aí. E que sejam felizes para sempre. E que comece a quadrilha. A quadrilha vai começar, minha gente. Vai ver, vem lá. Vamos, galera. Vamos encher essa quadrilha. Vamos lá. Todo mundo atrás, gente. Vamos lá. Atação. Neste, vocês. Vamos lá. Olha o cumprimento do Salvador Olha o cumprimento da cama Cumprimento geral Vamos cumprimentar o público Atenção para o galope 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 O galope O galope O galope Atenção para o galope O galope O galope Atenção para o galope O galope O galope Atenção para o galope 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 O galope